Fala galera, aqui é o Malta com o nosso vídeo da Conta Começando 07. Galerinha, agora, nessa conta, o primeiro vídeo da nova atualização. Quando atualizou já tinha vídeos prontos, então teve alguns vídeos aí que foi e você só vê, só clicando em cima de avista aqui, você já vê a nova aqui. Só que uma das coisas, as novidades, a gente tá fazendo a conta principal e nessa aqui a gente vai continuar a nossa evolução. Uma das coisas aqui que eu quero falar para vocês são os cachorros. E a gente deu uma farmada aqui galera, tem dois levels para subir, vou pôr esse aqui do cachorro e vou pôr esse aqui da madeira. Beleza. Estamos aí no level 185, farmamos e vemos as paradinhas aqui. aqui também começou o novo parte de temporada, só que eu não joguei ainda, né? Zero ponto ali. E o que é que pega galera nos cachorros? Vamos lá, tá? Dica aí dos cachorros. Lembrando, tá? Eu já tenho dica de tudo aí, de tudo last day no canal. Se tem alguma dúvida, perdeu algum vídeo, coloca aí na aba, pesquisa do YouTube, é, Balta Player, Balta Player Games, espaço last day, espaço a sua dúvida galera, que vai aparecer vídeo aí, tá? O que que acontece aqui nos cachorros, né? Vou dar uma pequena introdução aqui sobre os cachorros, né? Você pega eles em várias localidades, tá? Tá aparecendo mais cachorros em localidades de farm do que antes, né? Então você pode achar na predeira amarela, vermelha, verde, a floresta verde e amarela, vem cachorro. Demora? Demora. É raro? É raro. É do mesmo jeito que de vez em quando a gente pode achar uma glock, pode achar um C4, pode achar um motor, a gente também pode achar um cachorro, tá? Caixas de ajuda e caixa do disquete, também vem cachorro. A gente recomenda, nem sempre funciona, às vezes é mais sorte ou mania, tá? Isso, quando você for lá abrir a caixa de ajuda ou disquete, você, é, abre, tá? Viu que não tem cachorro? Sai e entra de novo, provavelmente o cachorro vai estar lá. Isso, tá? Nesta conta não funcionou pra mim, mas antigamente funcionava, pode ser que eles tiraram. Então se você esquecer de fazer isso, não tem problema, porque nem sempre vem, né? E na fazenda, que sempre vem cachorro, tá? Parte de temporada aí também vem cachorro e às vezes aparecem alguns eventos que você ganha cachorro, né? É super normal ou você ter muito macho ou você ter muitas fêmeas, tá? É uma forma do jogo dificultar ali os cachorrinhos, né? Então, ó, você pegou cachorro e mandou pra caixa, você coloca comidas. Pode ver que esse daqui não cresceu. Ele tá ali, ó, com 17 horas. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu posso colocar uma carne crua, né? E ganha um tempo. O peru vai ganhar mais tempo. Esse tempo varia. Se você tiver mais cachorros, essa comida vai custar menos tempo, tá? Se você tiver menos cachorro, eles vão durar mais, né? Então aqui, ó, você pega e cresce os cachorros, ó. Ele cresce pra categoria 1. Eles eram filhote e cresce pra categoria 1. Todos vão ter habilidade. Categoria 1, uma habilidade. Categoria 2, você duas habilidades. Categoria 3, três habilidades. Categoria 4, quatro habilidades, né? E cada habilidade varia a porcentagem. Esse aqui, ó, aumenta a experiência em 4%. Esse daqui é muito top, tá? Pode ver que lá embaixo, lá, ó, debaixo da minha mochilinha, tem a experiência, né? Ela tá meio transparente. Pra mim, rolar o efeito desse cachorro, eu tenho que equipar ele aqui embaixo. Aí, ó, começou a girar. Tá ali. Essa habilidade, ele tem que tá equipado ali, que é pra andar pela base. E eles tem que tá com comida. Se a comida acabar, a habilidade, ela para de funcionar. Você pode ver, ó, ele vai aparecer ali embaixo, ó. Você vê, mais 4% de experiência. Isso aí é muito bom. E essa experiência soma com a experiência do curandeiro ou qualquer outra experiência adicional que você for pegar, tá? Se eu entrar aqui na mochila, entrar em habilidades e entrar aqui temporárias, vai aparecer ali, ó, a experiência do cachorro. Belezinha? Da hora, né? É uma das melhores habilidades que tem os cachorrinhos, tá? Vamos aqui, ó. Outro tem aqui. Bem alimentado. Reduz a necessidade de comida do cão, tá? Comida 0,15%. É pouquíssimo, tá? Nem compensa eu equipar. É claro, se eu não tiver nenhuma melhor, eu equipo ele, né? Ok. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Bem alimentado. Isso aqui já dá 1%. Isso pode ver que a habilidade, ela varia. Deixa eu equipar ele. Beleza. Esse daqui, ó. Cautela, tá? Aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes. Ou seja, ele vai crescer mais rápido. Aí eu pego essa habilidade que é pouca ali e substituo por a melhor, né? E vamos lá, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui também, ó. 1,5. A que tá aqui tá quanto? Tá 1,5 também, ó. Vamos lá. Aqui, ó. 2%, ó. Já é melhor. Deixa eu equipar aqui, ó. Né? Esse daqui, vamos querer ser, ó. 3% de experiência. Então, vou pôr no lugar, galera, desse daqui, ó. Vou, ó. Então, minha experiência ali embaixo, ó. Foi passete, porque soma, tá? Essa experiência ali soma. E a experiência, eu não sei qual que é o máximo que dá aos cachorros. Mas dá bastante experiência a mais ali, ó. Aumenta a chance de encontrar um animal raro, né? Tá? Vou tirar esse e colocar esse daqui. Beleza. Vamos lá, ó. Ó. Bem alimentado. 2%. Esse daqui, ó. Ó. Caçador. Esse aqui é a mesma coisa. Esse daqui que não cresceu, eu posso ver um anúncio pra ele crescer, se eu quiser. Vamos ver o anúncio crescer a todo mundo. Tô voltando aqui. Então, galera, viu o anúncio aqui? Ele cresceu. Tem aqui, ó. Experiência. 5 de experiência. Olha só. Então, tenho esse com 4, esse com 5 e esse com 3. Aí, fica somado ali embaixo 12%. Então, sempre que eu quiser que eu tenha 12% a mais de experiência, eu coloco aqui. Aí, eu vou colocar, galera, uma carninha só. Porque aí, o tempo deu ele farmar de fazer qualquer coisa, tá? E essa é uma carninha que eu vou colocar pra me aproveitar a habilidade que eu tenho. Vai fazer os meus próximos cachorros crescerem, tá? Meus próximos cachorros crescerem. E o que acontece? Vocês podem ver, ó, que eu tenho mais... Até que tá meio equilibrado aqui, né? Só que, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 machos e 5 fêmeas. Tá até bem equilibrado, mas isso vai mudando, tá? Aí, a gente cruza eles, né? Na vida real, você tem o cachorro pai e o cachorro fêmea, né? Eles cruzam, tem o filhote e eles ficam lá. Aqui no jogo, não, tá? Você cruza, na hora que você cruza o cachorro, os cachorros, os pais fogem e você fica só com o cachorro normal. Esta é a história do jogo. Mas, se você pensar eles como itens, tá? Você tem um item tal, um item tal e funde eles e você fica com um item resultante. Você não funde e sobra, entendeu? Então, você pegou, dois cachorros cruzou, eles vão sumir e vai dar origem ao bebê, o filhote, tá? Se você cruzar categoria 1 com categoria 1, sempre vai vir categoria 2. Se você cruzar categoria 2 com categoria 2, existe uma pequena chance de falhar, mas é muito difícil. Quando você cruzar categoria 3 com categoria 3, tem muitas chances de falhar. Então, se falhar, vai vir outro categoria 3, né? Agora, se funcionar, vai vir categoria 4, tá? Se você cruzar categoria 4 com categoria 4, não existe categoria 5. Então, eles sempre vão vir categoria 4. Mas por que eu faria isso? É porque categoria 4, a gente quer o cachorro amigo de verdade. Se tem dois que não é amigo de verdade, você cruza os dois, vai vir outra categoria 4 e tem chances de vir. Só que é raro, pra quem não sabe, amigo de verdade é o cachorro que você leva com você, igual tem na minha conta principal, que ele vai pras localidades, né? E quando você tem essa equipa ali embaixo, ó, tá escrito com você e ele fica equipado ali. Então, pra cruzar, galera, tem que ser da mesma categoria, tem que ser da mesma raça e tem que ser, né, um macho e uma fêmea. Então, quando eu clico no macho, aparece lá, todas as fêmeas são da mesma raça. Você pode ver que o branquinho aqui some, ó, quando eu clico no branquinho, só tem os eles, porque eles são de raças diferentes, eu não tenho fêmea dessa raça, né? Então, ó, vou aqui e vou aqui, ó, vou colocar em cruzar, aí nasce o filhote, tá? Os adultos somem. E aqui não aparece os cachorros que estão equipados, ó, tá, ó, vou pôr aqui, né, cruzei, vou aqui e cruzei, beleza? Aí o que acontece aqui, ó, tá, os cachorros que, ó, crescido, né, crescido. Então, eu tô comendo os cachorros que eu tinha antes, então, o que acontece, a comida dá mais tempo, tá? Cachorro amigo de verdade, galera, que é o cachorro que vai com você, é um dos itens mais raros do jogo, é ele, o tanque, a TV. É muito difícil conseguir, pra conseguir é tentativa e erro, tem que tentar cruzar muitos cachorros level 3, pra ver se vem level 4 e vem se é amigo de verdade. Se não vier, você guarda o level 4 pra cruzar com outro level 4, pra ver se vem amigo de verdade. E vai tentando isso até você dar sorte de vir, tá? Então, ó, temos os três cachorrinhos aqui e esses branquinhos, né? E eu vou ficar com esses aqui, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer pra mim não confundir os cachorros é nomear eles, tipo aqui, ó, Esse daqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, e vou renomear aqui, ó, com XP01, porque ele é meu cachorro aqui da experiência. Aí eu coloco aqui, ó, só dá pra me dar o nome se estiver desequipado, tá? Então, eu coloco aqui, ó, XP02, né? Aí eu vou dar o nome. Aí eu coloco aqui, ó, XP04, ó, 03, né? Por que que eu faço isso? Porque se eu desequipado, vamos supor que eu quero testar a habilidade desses dois. Vamos supor que eles têm umas habilidades que eu quero testar e deixo eles aqui. Aí, esqueço. Aí o dia seguinte eu venho, ah, vamos cruzar os cachorros novos. Aí eles aparecem aqui. Se ele estiver com o nome aleatório e você clicar e esquecer de olhar aqui a habilidade, você vai achar que é um cachorro que você pode cruzar. Aí você cruza e perde eles. Aí você perde seu cachorro que dá experiência. Então, eu gosto de nomear esses cachorros que dá experiência, né? Você pode ver aqui, ó, que eles dão aqui, ó, um tá dando 4, um tá dando 5 e um tá dando 3, né? Então, pode ser que eu consiga outros cachorros que dão 5 ou posso achar cachorro categoria 2 que dá mais. Aí, vamos supor, vamos supor que eu achar cachorro que dá 5. Esse aqui que dá 3 eu tiro e substituo. Aí eu ponho esse aqui em outro nome e o novo cachorro vira XP03, belezinha? Então, galera, esses aí é o cachorro, uma outra dúvida, né? Não tem o que pra mostrar, mas é dúvida de muita gente quando pega amigo de verdade. Quando você pega cachorro amigo de verdade, ele vem com 5 de dano. Pra você aumentar o dano, esses cachorros que ficam equipados, eles têm que ter a habilidade de líder, né? Aí lá vai ter de 1 a 5. Se você achou um cachorro líder com 5 pontos, quer dizer que ele vai aumentar os 5 danos do cachorro amigo de verdade. Então, se era 5, fica 10, né? Se você achar os 3 com 5, vai dar 15, junto com o 5 do amigo de verdade que já vem, junta 20. Se o amigo de verdade vier, soma. Se você tiver a sorte de conseguir um cachorro amigo de verdade com a habilidade de líder 5 e os outros 5, seu cachorro vai ficar com 25 de dano, que é o mais forte. Na minha conta principal, eu só consegui um cachorro com dano 23. Mas teve a conta do 0, acho que foi o 5, conta do 0,5. Eu consegui ser amigo de verdade com 25 de dano. Então, galerinha, esses aí são os cachorros, tá? Demora mesmo pra conseguir as coisas, mas agora a gente tem mais experiência ali. Muito da hora. Se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo.